Olá meninos e meninas, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a costura da máscara 3D. Eu já ensinei aqui no canal dois tamanhos de máscara para adulto e três tamanhos de máscaras infantis. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto da máscara que eu estou fazendo, que é a máscara 3D. Essa daqui eu mostrei lá quando eu fiz a modelagem infantil para falar da máscara de criança. Olha só, essa é o tamanho P e agora eu vou costurar essa daqui, que é o tamanho M. Olha como que ela fica certinho, essa curvinha aqui, é o tamanho que eu vou estar fazendo. Eu não vou colocar a máscara depois que eu fizer, porque eu não tenho problema, gente. Eu tenho dificuldade para usar a máscara, então é essa daqui que eu vou fazer. Gente, eu não vou começar e terminar a máscara, eu fiz por etapas. Eu comecei a costurar, eu falei, já que eu estou fazendo na cor clara, por que eu não vou ensinar? Eu vou aproveitar, vamos ver o que vai sair aqui. Eu deixei tudo um passo a passo adiantado. Fiz um pouquinho de costura fechando ela, depois a costura de pêssego ponto, depois essa dobrinha aqui. Essa daqui é no lese, eu uso tecido de malha, é 100% algodão. Esse é o lese bordado e aqui é o tricoline 100% algodão, como a parte do forro também. Vocês fazendo as costuras certinhas, de um centímetro, gente, e três centímetros na canaleta, não tem como dar errado. Olha aqui, a máscara está certinha, aqui está igualzinha, olha. Mas a gente tem que seguir a margem de costura que a gente deixou. Então, olha como que ela é. É muito lindinha, muito bonita essa máscara e ela veste bem. Não pode ficar preguinha, não pode ficar enrugado aqui, fazendo ondinha, tem que ficar lisinho. Então, vamos começar. Eu vou costurar um centímetro de costura, Maura. Como que eu sei que é um centímetro? Porque toda máquina tem as marcações. E eu sei onde é a minha, elas têm essas fissurinhas assim, olha. Aí, quando a gente está costurando, a gente não olha para a agulha, a gente olha para a marcação que a gente está seguindo. Eu vou fazer só essa parte aqui, ó. Então, eu tenho aqui o forro, ó. Sai linha. Eu tenho o forro direito para cima e o tecido direito para baixo. Coloca bem certinho, não faz maior não, porque daí vocês não conseguem visualizar um centímetro se o forro ficar maior. Eu vou fazer só esse pedacinho aqui, olha, que é onde deixa a abertura. Dou o retrocesso e vou fazer a costura de um centímetro. Até eu chegar aqui nessa... Aí, eu sei que eu tenho um centímetro. Eu já estou prática, mas vocês vão treinando aí que vocês conseguem fazer. Agora, eu venho para a minha canaleta. Sempre um centímetro. Ó, aqui eu cuido para não passar muito. Eu posso girar aqui usando a mão. Se eu ver que vai passar, eu uso aqui, dou um retrocesso de meio pontinho e sigo novamente, ó. Aí, eu tenho que calcular que eu vou chegar aqui nesse finalzinho com um centímetro para a minha costura. Venho. Faço novamente. Se eu estiver chegando, eu giro com a mão, ó. Um centímetro certinho do que eu estou querendo. A gente diminui a velocidade e vai, ó. Eu tenho um número quatro aqui, então eu sei que eu estou aproximando dele. Dou mais um pontinho e volto um pouquinho. E sigo o meu um centímetro nessa fordinha, ó. Venho até o biquinho. Esse biquinho que é complicadinho, ó. Se você chegar aqui e achar que ele não está certinho, você volta, dá mais um pontinho ou dá um meio pontinho de volta. E vamos fazer. Gente, eu vou parar nesse momento aqui para eu pegar a outra parte, ó. Aí, aqui eu já giro. Eu faço um centímetro, ó. Eu vou deixar essa parte agora porque vocês já sabem que tem que girar tudo. E a hora que chegar aqui, olha. Deixa eu tirar. A hora que chegar aqui, tem que dar retrocesso e deixar uma aberturinha para vocês virarem a máscara, que daí é nesse momento aqui, olha. Com ela toda costurada, vocês vão dar pique e vai tirar a metade desse tecido que sobrou, ó. Dos dois lados. Só nessa parte. O resto não precisa tirar, não, ó. Dá o piquezinho aqui, olha. Nos quatro cantinhos. E dá pique aqui, onde tem a curva, ó. Daí vocês vão virar. Vai virar, ó. Vai enfiar o dedo aqui dentro, ó. Vai pôr lá nos cantinhos. Deixa eu fazer um pedacinho. Gente, eu tenho só 20 minutos na câmera para eu gravar. Então, é pouco tempo. Daí vocês vão enfiar aqui, ó. Vai fazer essa aberturinha. E vai vir aqui, ó. Vai pegar de novo. Ou então, com a ajuda de uma caneta. De uma caneta não, que vai riscar. De uma... Ó, vai fazer isso daqui, ó. Eu não vou virar tudo, porque a gente vai ficar aqui só virando o tecido, ó. Vai virar aqui. E vai ficar dessa forma, ó. Todo viradinho. Se quiser, pode puxar com a pontinha da agulha, esses cantinhos. Não pode ficar preguinha naqueles... Aqui onde vocês vão cortar. Senão, tem que chegar bem na beiradinha. Igual eu fiz aqui, olha. Senão, dá preguinha na hora que virar. Aí, todo passadinho vai ficar assim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer todo um pês-ponto bem fininho. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Que é isso daqui. Essa daqui já tá começada, que eu vou mostrar pra vocês do outro lado, ó. Vai fazer essa costurinha aqui. Pra ela ficar assentadinha. Eu vou fazer novamente, só um pedacinho. Vou vir só aqui nessa canaleta, ó. Bem na beiradinha. Uns dois milímetros. Aí, eu giro. É pra ficar bem estreitinha, pra ficar bonita. É meio pezinho aqui, olha só. A gente coloca essa partezinha aqui embaixo de meio pezinho. Gente, eu costuro devagarzinho, porque eu tô todo lindo. Pra vocês entenderem. Aí, se eu tiver faltando ali, ó. Eu levanto o calcador, pra eu ver que eu tô bem certinha. E continuo, ó. Eu vou fazer também só esse pedacinho, que é pra gente ganhar tempo. Sempre quando a gente tá chegando, a gente vai manual, pra não, é... Não fazer o que a gente não quer. Ó. Direi. Nesse momento aqui eu já vou parar, porque senão a gente fica aqui só... É... Gastando tempo. Não perdendo. Que tempo a gente nunca perde naquilo que a gente tá fazendo. Ó como que ficou. Fica desse jeito aqui. Pode fazer até mais estreitinho, se vocês conseguirem. Aí, a sequência é fazer essa dobrinha aqui, olha. Vai lá no ferro, passa. Dobra no rumo da canaleta. Então, eu tenho que ficar aqui com seis centímetros. Se ficar um pouquinho mais, não tem problema. Ó. E agora eu vou passar só de um lado, pra vocês verem essa costurinha. Que é isso daqui, ó. Essa costurinha aqui. Eu acho que eu devo ter um milímetro aqui, porque eu consigo fazer bem na beiradinha, ó. Deixa eu fazer aqui. Sem dar retrocesso. Ó. Seguro a linha, pra ela não embolar. E venho bem na beiradinha. Mauro, como que eu sei que eu tô na beiradinha? Porque eu tô me guiando pelo dentinho, uma fendinha que tem aqui, onde tem o dente da máquina, ó. Então, eu vou fazer só do lado, pra vocês verem. Ó, como que ficou. E eu faço até mais estreita. Agora, gente, é que eu tô... A gente fica um pouco... Eu vou fazer o outro lado. Não precisava, mas eu vou procurar fazer mais retinho, pra vocês entenderem. Pra vocês verem como que fica. Ó. A gente não olha na agulha. Olha aqui assim, onde eu tô me guiando, ó. Agora ficou mais certinho. Ó, então, tem que ficar assim, ó. Bem estreitinho. Dessa forma. Agora, é a hora de fazer a canaleta. Gente, não é difícil de costurar. Eu tô pulando etapa, mas vocês estão entendendo. Eu espero. Agora, é a hora de fazer a canaleta. Eu vou deixar essa daqui, porque eu já adiantei linha a outra. Ó. Essa daqui, então... Aqui, passei as costurinhas, olha. E já dobrei o lado. Deixa eu cortar essa pontinha, porque eu não aguento pontinha de linha. Ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar. Deixa eu pegar um alfinete, ver onde eu tenho. Ó. Eu já faço direto ali debaixo do calcador. Mas eu tenho medo de não aparecer, de vocês não conseguirem visualizar. Eu já coloco ali, ó. Dobro esse lado. Já dobro esse. E já bato tudo junto. Mas eu tô ensinando, tô mostrando, tô gravando. Ó. Se eu fizer reto assim, essa parte aqui vai ficar fofa debaixo do queixo. Essa daqui, olha. Vai ficar sobrando. Vai ficar folgada. Então, eu não faço retinha, ó. Eu dou uma puxadinha, ó. Dou uma puxadinha, chego lá na bordinha da costura e dobro. Ó. Dobrei. Eu vou alfinetar pra mostrar o outro lado. Coloco um alfinete. Procuro um alfinete que não esteja arrombudo pra não puxar fio. Ó. Vai dobrar aqui em cima depois. Eu vou passar com a minha costura aqui em cima. O outro lado, eu não preciso inclinar. O outro lado, eu coloco bem na beiradinha, olha. Só que não na beiradinha terminando aqui. Na bordinha da costura. Já a mamãe vai, meu amor. Meu filho tá em casa, gente. E pensa no trabalho pra mim mexer com costura. Porque ele é especial. Ó. Agora eu venho aqui, não preciso alfinetar, não. Ó como pega bem na beiradinha. Por isso que essa parte tem que ter três centímetros igual. Essa parte que eu entro aqui pra dentro do molde, ó. Mamãe, já vai, meu amorzinho. Ó. Agora eu vou ali e costuro, ó. Deixa eu colocar lá. Começo dando retrocesso. Mamãe, já vai, filho. Ó. Faço uma costurinha. Dou retrocesso. E venho. Como eu tenho alfinetado aqui, já olha. Eu já costuro sem medo de... Sem medo de dar errado. Mamãe, já vai, filho. Aí, vocês vão cortar as pontinhas. Gente, quando você tá gravando, sem gravar, é uma coisa. Quando você tá gravando, é outra. Ó. Aí vai ficar desse jeito. Ó que bonitinho. Tem que ficar assim, quando você dá esse... Essa pegada, digamos assim. Ó, então... Ó, biquinho com biquinho. Gente, é muito bom costurar a máscara, ó. Biquinho com biquinho. Aqui, do mesmo tamanhinho, ó. Certinho. Aí, Mauro, qual que é o tamanho do elástico que eu coloco nessa máscara? Eu coloco de 22 a 24 centímetros. Depende da elasticidade do cordão ou do elástico que eu tô usando. Ó, como que ficou dentro. Depende da elasticidade do elástico que eu tô usando. Eu tô com esse daqui bem fininho, ó. É um cordão de polianida. Quase nem dá pra ver, ó. Bem fininho. Coloco no alfinete e vou passar aqui dentro. Eu nem vou amarrar, gente. Eu vou mostrar a outra que já tá pronta ali. Ó. Deixa eu amarrar. Fazer direito. Ó. Passo aqui, passei. Pode passar com qualquer coisa, desde que passe por dentro da canaleta. Dei o nozinho, a gente deixa uma pontinha aqui, o cliente lá que vai regular. Ó. E venho e escondo ele. Pronto. Tá aqui a máscara 3D. Então, o passo a passo dela, eu fui adiantando pra eu poder mostrar tudo certinho. Essa daqui eu já passei, ó. Ele já escondi. E ela estica bastante, ó. Não tenham medo. Ela estica, pega certinho na orelha. Gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí um joinha. Se inscrevam no canal. Compartilhem, compartilhem, alguma dúvida, aí eu deixo embaixo, é, da descrição. É só vocês clicarem no título do vídeo e vocês vão ver embaixo bastante informação. Daí é só clicar naquela letra azulzinha e vocês vão ver outros vídeos com outras informações. Então, é isso, gente. Se inscrevam no canal e vejam aí que tem muito conteúdo, é, na playlist, nos vídeos. Então, é isso por hoje. Muito obrigada, beijos e até mais. Obrigada, beijos e até mais.